Meu nome é Paulo Tenani, eu sou professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e eu queria falar um pouco do Master's em Art Economics. O objetivo do Master's é formar profissionais para o mercado de arte e cultura com forte conhecimento em economia, negócios e projetos relacionados a essa área. A principal vantagem do Master em Art Economics é que ele é um curso relacionado a arte e cultura ministrado dentro de um departamento de economia, com todas as vantagens que isso traz. A segunda grande vantagem, o segundo diferencial do curso, é que ele é dado dentro de uma faculdade de primeira linha, com todas as vantagens que isso traz. O Master's é uma faculdade que está interessada em desenvolver a ciência, puxar o conhecimento e que não tem nenhum tipo de conflito de interesses. O corpo docente do Master em Art Economics, ele é formado por profissionais do departamento de economia, de administração de empresas, do direito, da tecnologia, publicidade e também do próprio mercado de arte. A estrutura curricular do Master's em Art Economics, ela é dividida em cinco grandes módulos. O primeiro módulo é de finanças e economia aplicada ao mercado da arte. Já o segundo grande módulo é de história econômica do mercado de arte e cultura. O terceiro módulo tem a ver com aspectos do direito aplicado a esse mercado. O quarto módulo trata de tecnologia e os desenvolvimentos recentes de tecnologia e como eles afetam o mercado de arte e cultura. E o último módulo, ele está relacionado a projetos feitos para o mercado de arte e cultura, seja música, cinema, galerias e museus. O Master em Art Economics, como ele é oferecido dentro de um departamento de economia, ele vai ter uma série de disciplinas de nivelamento para colocar todos os alunos em mesmas condições. Ele vai ter depois as disciplinas obrigatórias que são relacionadas a um típico departamento de economia. E por fim, nós temos as disciplinas de arte e cultura, além de várias optativas que o aluno pode escolher dentro de uma grade curricular enorme que a Fundação Getúlio Vargas oferece. Ele vai entender a estrutura do mercado, o papel da simetria de informação em fazer esse mercado o que ele é. Ele vai poder olhar o mercado de arte e cultura dentro do contexto de outros mercados. Seja o mercado financeiro, seja o mercado de ouro, seja o mercado de diamantes, seja o mercado de investimentos alternativos e seja o mercado de bens de luxo. Ele também vai ter noção de direito e tecnologia e como essas duas grandes áreas vão estar afetando e afetam esse mercado. E vai ter também a noção de como fazer projetos dentro desse mercado. Qualquer dúvida e para mais informações, vocês podem entrar em contato pelo nosso site, através do nosso e-mail e com a Secretaria do Masters.